E um motorista, um motociclista, melhor dizendo, morreu e quatro pessoas ficaram feridas no final de semana em um acidente da PR 445, próximo ali ao distrito de Guaravera, na zona sul de Londrina. O acidente foi no sábado à tarde e envolveu duas motocicletas de mil cilindradas e dois carros. O motociclista Carlos Alberto Manganotti, de 50 anos, bateu de frente com o Fiat Uno. Ele morreu na hora. O outro motociclista também foi atingido pelo carro. O condutor teve ferimentos graves e foi levado pelo helicóptero do SAMU ao hospital universitário. Um gol que vinha atrás não conseguiu frear e passou por cima dos pedaços da moto que ficaram espalhados pela rodovia. Uma das motos pegou fogo. Nos carros, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Londrina sem gravidade.